Bom dia, você tem que conseguir aqui amanhã dez horas da manhã? É claro. Já tinha pedido a dela para acionar as coisas. Quando pintou isso aí eu falei, ah! Aí quando chegou lá, eu me consentei. Aí eu trouxe o que era o Sr. Gesiel de Oliveira Silva. Mais conhecido como Oliveira, eu falei assim. O nome de trabalho é Oliveira. Aí ele pegou o bolinho sem brincadeira. O Daniel, mais ou menos uns 300. Ele disse que o meu estava por cima. Ele falou assim aqui. Vou fazer o seguinte. Não vou nem olhar os osso, não. Estou vendo sua postura. Estou vendo seu currículo. É muito bom. E a indicação que ele está indicando aqui também é muito bom. E eu na hora, ele foi lá no meu coração e falou assim. Deus, ela está sendo um vaso. Está sendo um instrumento na sua mão. Muito obrigado. Lá dentro. Aí ele me pegou. A pessoa está com a documentação. Eu falei assim. Vou nem olhar os outros, não. Ele empurrou para lá. Aí ele pegou a minha documentação e falou assim. A sua reciclagem do curso para transporte valor está em dia. Eu falei, eu não tenho. Aí ele, desse jeito. Eu falei, não. Porque a Priscila não falou que precisava dele. Eu falei, não. Aqui. Você vai trabalhar com o transporte valor. Você vai trabalhar com o carro forte. Então, tem que ter. Qual a sua disponibilidade? Olha, eu sou bem, irmão. Meu Deus é. Meu testemunho é tremendo. Você tem disponibilidade para fazer esse curso? Para me te contratar? E eu? Meu irmão sabia que eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu não tinha. Eu não estava ofertando aqui na igreja. Dói isso. Dói. Você não ofertar. Não é real. Você não tem mais não. Aí. Eu falei. Vou falar a sua verdade. Eu estou despregado. Peguei um carro emprestado que não tinha dinheiro para vir aqui. Peguei um carro emprestado para um colega meu aqui. A vir aqui. Aí. Mas eu vou fazer o possível. Até quatro horas você me dá essa resposta. Eu falei. Não. Com certeza. Para mim. Ele ligou na escola. Óbvio. Você ligou na escola. Conseguiu o curso com abatimento. Por ele ser o diretor da empresa. Ele conseguiu o curso com abatimento para mim. Eu falei. Pega essa certidão. Tudo o que está precisando de uma relação. Leva na escola. Mas leva até 450 reais. Para você fazer esse curso. Eu falei. 450 reais. Eu falei. Aonde rapaz. Vou lá na igreja. Eu vou recorrer. Eu falei. Vamos lá. Mas isso era na sexta-feira. Nove horas da manhã. Ele entrevistou. Ele queria a resposta até quatro horas. Para mim começar o curso. Na segunda. Ele conseguiu me encaixar no Arthur. E conseguiu um abatimento no valor do curso para mim. E aí. Quatro horas. Eu li o senhor. Quatro horas. Pelo senhor. Pelo não. Cheguei. Fui em mim. Fui em mim. Não tem não. Quem sou eu. 450 reais. Eu vou até todo dia. Vou até. Eu vou pegar mais dinheiro. Vou em um. Vou no outro. Não. Aí meu irmão falou. Tem 100. Eu falei. Me dá aqui. Já ajuda. Melhor eu perder esses 100. Se não você gasta. Eu vou matar demais 100. Aí. É. Minha irmã. Não é. Não consegui devolver o 100 para ela. Eu falei. Eu vou ligar para ele. E vou falar. Sabe o que eu vou fazer? Eu sei no Deus que eu tenho dinheiro. Peguei o telefone. Falei. Seu Zé Carlos. Pode. Confirmar minha presença. Será que segunda-feira. Oito horas da manhã. Eu estou na escola. Com minha documentação. E o dinheiro na mão. Pela fé né. Eu não tinha irmão. Eu estou aqui ó. Não. Eu ainda tenho. Na carteira. Se não é meu. Mas está na minha carteira. Se não tinha um real. Se fosse meu. A pessoa pode marcar. Minha presença lá. Que eu vou estar lá segunda-feira. Aí fui dormir naquela angústia. Na sexta. Eu estou assim. Na sexta. Agora eu ainda dei minha palavra para eles. Eu tenho que liberar. Sexta-feira. Deitei. Orei abrir o dedinho. Orei abrir o dedinho. E o sábado de manhã. Falei. Vou lá para minha irmã. Vou levantar. Vou levantar. Vou levantar. Vou levantar. Só com essa menina. Aí. Chegou lá. Minha irmã. Lá de Juatuba. Tá lá. Aí eu falei. É. Eu vou levantar. É. Eu vou levantar. Olha. Mostra. 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 Eu vou levantar. Eu vou levantar. Vamos lá. 500 reais. É o quê? 450 para pagar o curso. 50 para pagar a passagem. Durante o curso. Foi de Deus mesmo. Já passou. Meu pai. Eu falei. Ela falou. Não. Só que eu só posso depositar a sua conta. Segunda-feira. Porque meu cartão estava em casa. Segunda-feira estou lá. Eu falei. Não. Fechou. Você vai me prestar. Garantir. Aí eu. Na hora. Vou deixar você ver. Né. O homem. Com a fé. Eu falei. Pode marcar. Aí vou para a escola. Já estou terminando. Vou para a escola. Quando chega lá. A escola não fechou turma nenhuma. Me empurrando com a barriga. Me empurrando com a barriga. E foi ele que conseguiu para mim. E tal. E tal. Que negócio todo. Toquei a tira de casa. E ele me ligou. Falou. Eu falei. Já concluiu o curso. Eu falei. Nem comecei. Falei. O que? Falei. É. O pessoal lá da escola. Falou. Que não formou tudo. Ele falou. Vou fazer esse vídeo daqui. Terminou. Eu disse. Deixa não. Eu não aceito essa. Essa. Essa opção. Aí ele me ligou. Eu disse. É que. Não precisa ser filha para a empresa. Mas não precisa. Liguei lá na escola mineira. Você vai passar lá. Pegar sua documentação. E vai te levar para a escola Brasil. Você vai fazer o curso na escola Brasil. E começa segunda-feira. E começa aqui na segunda-feira. Não. Começa amanhã. Começa amanhã. Eu falei. Tá. Ótimo. Aí o bato mandou. Fazer uma prata para ir na escola. Buscando aí. Ele sabe o que eu vou fazer. Eu vou pegar. Segunda-feira de manhã. Esse dia eu passo na escola mineira. Pego a minha documentação. Levo lá. Fechou. Assim eu fiz. Estou fazendo o curso. Eles devolveram a documentação toda. Mas e o dinheiro? Para pagar a outra escola. Não. Olha. Você vê como é que... Estou lá na... Estou no telefone. Estou no telefone. No vídeo de almoçar. Eu fui para... Aí ela me falou. Seu Gisiel. Você... Você está no seu lado de almoço. Eu sei. Mas você está onde? Você está aqui na escola. Eu estou aqui. Para registrar a... Biometria. Aí ela falou. Então fica aí. Se você casa. Vai conversar com você. Jesus. O que que o senhor vai ver com essa coisa? O que? Aí ele chegou. Aí você vê. Eu estou lá sentado com a senha na mão. Uma ansiedade que ele vinha. E pelo... Uma ansiedade mesmo. A tranquilidade. Eu vejo ele está esperando o senhor mesmo. Eu falo. Você quer o senhor mesmo. Vou ficar quietinho. Eu estou lá com a ansiedade. Suar nas mãos. O que que é isso? O homem chegou. Está do meu lado. Eu não lembrava da cara dele. Eu falei. Eu falei. Opa. Tudo bem. Vamos comprometê-lo assim. Ele está lembrado. Diz que ele me conhece. Ele me conhece. Até com a mãe. Aí ele falou. Aqui. Você já registrou. Biometri. Eu já passei na escola. Eu peguei isso. Como não é um certificado. Ele te dá um protocolo. Que eu vou chamar dele. Eu peguei seu protocolo. Ele já vou mandar para São Paulo. Para fazer sua. Sua. Contratação. Aí que eu fui pegar. Ele era para ele assim. Opa. Eu agradeço o senhor. Opa. Ele é. É. Ele conversa meio. É. É. Sim. Não vá de confiança por ele. Só pode ter certeza. Eu não vou decepcionar o senhor. Só pode ter certeza. Aí. Eu fui para a escola. Quando chegou lá. Eu falei. Que o menino. É. Ela falou. Se fizer. Se fizer. Pagou. Pegou seu protocolo. E levou. Aí eu falei. Eu falei. Não estou te devendo para não. Ele falou. Ele passou. Para com ele. Ele passou. Para com ele. Pagou para mim. Depois me ligou. Falei. Eu paguei lá. Depois você. Quando você receber da outra escola. Você me resta assistir aí. E você já pode apresentar aqui. Dois dias depois. Você experimentou isso lá. Sabe. Pô. É Deus. Ele passou o cartão dele. Particular. Porque ele não tinha dinheiro. Eu não tinha. Ele foi lá. Passou. Porque ele precisava de liberar o documento. Ele passa o cartão. Alguém pagou. É. Então eu posso liberar. Porque alguém pagou. Não importa se é o Zé Zé L. Se for o senhor que pagou. Se for o Pedro. Mas alguém pagou. Então está liberando. Aí eu fui mandar para São Paulo. Contar. Aí eu fui lá. Peguei o dia da escola. Depois eu fiz na conta dele. Fiquei devendo a minha irmã. Cheguei a ver a minha irmã. Eu falei. Isso agora. Meu meio pagamento. Vai receber um mil e cem reais. Foi esquerda a cabeça. Eu quero receber o próximo. Que já vai dar uma melhoradinha. E você me paga. E o testemunho do Jesus aí. A gente vai ver que. Em Elias. Ele mudou o tempo. Teve uma hora que. Deus mudou o tempo. Foi Josué. Josué. Olha só para vocês verem. Mas foi o Josué que falou assim. É. É. Sol. Detenha. Lua. Entendeu? Deus parou. Porque o Josué pediu. É. Mas uma coisa. Só para vocês verem. Como é que Deus faz isso. O Josué. Ele estava falando aí. Que era para segunda-feira. E aconteceu alguma coisa. Na outra escola. Para quê? Para que tudo ocorresse o tempo. Esse embaraço. Contratempo. E ele foi. Necessário. Para começar a ganhar o tempo. É. Arrumados 8,28. Ou você acha que não foi isso? Com certeza. Esse contratempo aí. Para ganhar mais tempo. Para poder agilizar os negócios. Arrumados 8,28. Arrumados 8,28. Arrumados 8,28. Arrumados 8,28. Está vendo aí o Pedro? Olha bem. Olha bem. Olha bem. Está escrito. Vem, vem. Calma aí que eu estou aprendendo aqui. Arrumados 8,28. Ajuda aí nós aí. É não. Só que a bíblia do Tião aqui. Eu não tenho. É a bíblia do Tião. Às vezes a gente acha que ele é a bíblia. Olha a bíblia do Tião. É 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 a bíblia do Tião. Ele dá uns contratempos para... Preste atenção. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Valeu. Amém. 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 Amém.